Como é que você chegou aí? O que aconteceu? Você começou a estagiar ou alguém, sei lá, foi demitido? Na verdade foi o seguinte, a minha mãe notou que eu tinha muita energia pequena e eu não, eu não, eu não, eu sofri muito bullying, cara, porque até os 10 anos a minha vida era ok dos 10 em diante, todos os meus amigos começaram a se desenvolver hormonalmente, fisicamente, entendeu? E eu não. E aí, cara, o meu apelido passou a ser Ivan Raquítico, Ivan Raquítico, porque eu não crescia, apanhava na escola todo dia, sofria pra cacete assim, sabe? E eu olhava, cara, eu falava assim, eu vou me vingar desses caras, cara, não posso perder, cara, eu tenho que arrumar um jeito de me superar, né? E aí eu ia pra rádio, porque tinha uma rádio na cidade, porque o meu tio era gerente, o irmão do meu pai. Legal. E eu entrava naquele meio, eu ficava encantado com aquilo. E um dia eu cheguei pra minha mãe, falei, mãe, queria trabalhar aqui. Ela falou assim, vamos falar com o seu tio, vamos falar com o seu tio, vou pedir pra você trabalhar. Com 12 anos. Ela foi lá e tirou minha carteira de trabalho com 12 anos. Tem até a foto. E ela falou assim, tá muito pequeno ainda, vamos esperar um pouquinho. Aí com 14 eu fui. E fui aprender. Depois que eu aprendi, eu tinha tanta vontade, que eu virei um ninja da rádio, eu sabia pegar toda a fiação, às vezes ligava um cara de Presidente Epitácio numa cidade de lá e falava, eu preciso gravar uma ligação, um telefone. Os caras, o que faz? Eu ia lá, pegava os fones, é aqui, ó. Eu ficava o dia inteiro numa rádio. Eu me dediquei àquilo, porque a rádio se transformou na minha moeda de transformação. E com 14, 15, 16, 17 anos, eu me transformei no cara mais popular da cidade, mesmo não tendo desenvolvimento físico, todo mundo passou a me admirar. Cara, aquele menininho ali, ele toca uma rádio. Eu fazia programa todo dia à noite. Eu chegava às 7 para a Voz do Brasil, começava às 8 e até às 11. Aí trabalhava domingo também. Sábado eu folgava. Domingo eu trabalhava o dia inteiro. Trabalhava de manhã e à noite também. Então eu abri mão de muita coisa, de ir para a festa, de ir para clube, de ir para não sei o quê, porque eu queria trabalhar. Só que essa proximidade com o ambiente de trabalho e o ambiente de responsabilidade, desde muito cedo, ela pode trazer alguns contras, que eu não sei quais são, mas ela me trouxe muitos prós de ousar. Porque, Joel, eu nunca tive sponsor, man. Ela vinha lá de Wenceslau e eu falei assim, agora eu vou fazer faculdade. Quando eu fui fazer a faculdade, eu entrei numa faculdade pública, meu pai falou assim, não posso pagar. Eu era vendedor de uma loja para pagar minha faculdade. Qual a cidade que você veio? Londrina. Eu sou de presidente Wenceslau. Presidente Wenceslau. Mas enquanto eu cheguei em Londrina, que eu passei na UEL, eu falei assim, beleza, você vai morar num pensionato. Nesse pensionato, você vai trabalhar. Aí eu arrumei um emprego como vendedor de moto, numa loja de motos. Aí eu nunca vendi uma moto, cara. Aí deu três meses e meio e fui demitido. Porque o cara falou, meu, eu estou com um problema aqui, vou te mandar embora. Falei, caramba, eu estou ferrado. Aí eu consegui uma vaga na rádio da universidade, fiz um concurso, passei. Então, foi essa sucessão de situações, de superação. Eu preciso fazer diferente, preciso ir lá. Meu sonho é trabalhar na TV Globo. Saí da faculdade, direto para a Globo.